SEGA SEGA アヴァンくん、どんな要件でしょうか? アヴァンくん、どんな要件でしょうか? E aí E aí Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Ah! Não é? Não é? Ah! Eu tenho que dizer... A CIDADE NO BRASIL 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 znatiS 군em ginger ... ... ... ... ... ... ... E aí O que é isso? 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 A gente vai para o ataque! A gente vai para o ataque! Atae! E aí O que é isso? Inscreva-se! A CIDADE NO BRASIL Falei! 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 Aplausos A CIDADE NO BRASIL Próximo dia, cara! ... ... ... ... ... ... ... Então, vamos lá! O que é isso? Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?